Fala aí rapaziada, amigos e amigas do canal Márcio falando, pra você que não conhece seu canal Motoka Carioca E eu estou aqui Na Bairro de Copacabana Do meu lado esquerdo nós estamos vendo a arena do Vôlei de Praia Né, agora Onde serão sediados os jogos do Vôlei de Praia E eu vou ali pro centro Indo ali pro centro Bora com a gente São exatamente uma hora E 27 minutos Da tarde Uma segunda-feira E estamos aí pelas ruas do Rio de Janeiro Esse turno aqui ficou bonitinho Muitas obras foram realizadas por conta dos Jogos Olímpicos O que deu uma Deu um upgrade na cidade Né Tem muita coisa Que ficou Que já era bonita Ficou mais bonita ainda Na Barra da Tijuca As ruas de lá ficaram show Aquele BRT, né Que tem E As ruas em si Tudo limpinho Tudo bonitinho Bom, essa é a minha opinião Eu acho que o Rio de Janeiro ganhou muito Com a vinda dos Jogos pra cá Levantar a anteninha Pra pensar em que eu sou motoboy Vamos lá Estou indo Sentindo a Avenida Brasil Não, acho que eu vou pro Flamengo É, vou pro Flamengo Descer aqui Pregar o turno Rebouças Fazer um caminho diferenciado Estamos em Santa Bárbara Caramba, você viu isso? Coitado do cara, meu irmão Coitado do cara, mano Foi prensado pela Havan e pelo ônibus Por isso que eu não marco bobeiro E dividir faixa com ônibus Nunca que eu vou fazer isso Não, acho que eu vou fazer isso Aqui tá tumultuado Mas não passo mesmo aqui colega Agora eu passo Não dá pra eu passar O camarada podia chegar um pouquinho pro canto Pra completar o motorista Colabora comigo Obrigado Valeu colega O cara foi na ruindade comigo Ele me viu e jogou pra dentro Tem gente ruim no trânsito Então você tem que dirigir por você Pelo outro Que tá distraído E pelo outro que quer te sacanear Vou pegar esse túnel aqui agora Tão de Santa Bárbara É isso aí Você que quer andar de moto Nunca andou Tá vendo aí Fica esperto Isso daqui não é brincadeira não Isso aqui é coisa séria Então Nesse túnel aqui Não nesse, mas no outro Nesse aqui não Queria falar do túnel Rebouças Esse aqui é Santa Bárbara Aí galera, sabe onde é o Sambódromo? Olha o Sambódromo aí Esse é o Sambódromo A nossa esquerda Está envolvido com os Jogos Olímpicos também Vai ser realizadas as provas de arco e flecha Olha o Sambódromo aí Olha o Sambódromo Vamos nós Minha viseira está toda embaçada Aqui tem o VLT Vamos lá Vamos lá Olha o Sambódromo aí Olha o Brest Quanto tempo? 13 minutos. Quanto tempo? E é isso aí. Vamos nós. Caminhão da Boticário. Caminhão. 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 o resíduo está assim Rodoviária Novo Rio, eu vou para a minha direita, que já é a Gamboa, né? E é isso aí galera, obrigado aí, valeu, até o próximo vídeo, fui!